Os leitores do Patrocínio Online, nós estamos convidando, começando hoje, nossa sexta-feira, com uma noite de louvor aqui na Igreja da Matriz, que vai ser comandada com a Missão Ângeles, uma banda lá de Pato de Minas, o pregador é o João Batista. E amanhã nós começaremos após a Santa Missa, às 7 horas da noite, com a Barraquinha, o show da banda Alfa e Ômega, aqui de patrocínio mesmo, e no domingo nós temos a mesma movimentação de barraquinhas, com quadrilha, com bingo, e todas as gostosuras que a gente tem dentro da barraca, o caldo, o cachorro quente, pastel, os refrigerantes, pamonha, doces, os brinquedos aqui para crianças, e nós aguardamos a família cristã, católica, patrocinense.